Oi lindonas, tudo bem com vocês? Vamos lá pra mais um vídeo de ranking dos melhores do ano Como vocês me pediram, hoje eu trouxe os melhores iluminadores do ano No último vídeo eu postei pra vocês as bases, já tem também o ranking de corretivos aqui Vou deixar esses vídeos linkados aqui no box de descrição caso você tenha perdido algum pra você poder conferir E no último vídeo eu pedi pra vocês escolherem qual seria o próximo ranking e vocês escolheram iluminadores Mas ainda tem muita coisa, né? Tem produto de cabelo, tem paleta, tem pó compacto, tem muita coisa Então eu quero que vocês escolham qual é o próximo ranking que eu vou trazer os favoritos do ano aqui pra vocês Deixem nos comentários qual é o próximo que você quer ver E bora lá conferir o vídeo de hoje que tá recheado de muito glam, muito brilho Deixa o like pra mim, por favor, pra me ajudar muito aí na divulgação Se inscreve aqui no canal, bora lá conferir Vamos lá então lindonas, eu separei vários iluminadores aqui A maioria é claro que são baratinhos Mas tem alguns que ficam aí no preço mediano, tá? Vou começar por esses do preço mediano O primeiro deles é o da Mari Maria que eu testei esse ano Gente, sério, que iluminador perfeito Esse daqui que eu tenho é na cor Estela Eu vou passar um pouquinho deles aqui na mão pra ir mostrando pra vocês Mas infelizmente a câmera não faz jus a beleza, gente Mas eu acho que vocês vão conseguir ver um pouquinho De tanto que ele é lindo, maravilhoso Ele é super espelhado Pra ser bem sincera pra vocês Eu até economizo ele porque eu tenho dó de tão maravilhoso que ele é E eu vou deixar médio de preço aqui pra vocês Porque eu acho que assim fica mais fácil de vocês conhecer um pouquinho deles, tá? O segundo aí que tem um preço mediano é o da Bruna Malheiros Esse que eu tenho é na cor Champagne Eu queria muito aquele Gold Divine Mas eu ainda não tive coragem de comprar outro Porque vem muito, gente Eu acho que, sinceramente, vai durar a minha vida inteira a quantidade de iluminador que eu tenho Então, por mais que eu ame, eu acabo pensando um pouquinho quando é mais caro Esse daqui é o Gold Divine É o Gold Divine, não É o Champagne Da Bruna Malheiros Que é simplesmente perfeito também Tem esse toque aí espelhado E mesmo sendo produtos assim com um precinho um pouquinho mais alto Eu acho que compensa, sabe, gente? Porque vem muito produto É um pó bem fininho E com bem pouquinho você já consegue aquele pá Então eu acho que vale a pena E mais um que eu tenho aí no preço mediano Dessa vez entra aí na categoria de iluminadores líquido Esse daqui é do Boticário, da linha Make B É o Make B Sun Hit Radiance Drops Eu vou aplicar um pouquinho aqui na mão pra mostrar pra vocês Se eu conseguir abrir, né? Deixa eu pegar aqui Ó, coloquei um pouquinho aqui na mão Esse primeiro aqui é o do Boticário E eu gosto de aplicar ele de diversas formas Eu gosto de aplicar ele antes da base Misturado da base Depois da base Nos olhos Eu uso ele de diversas formas Ele fica lindo Dá pra você misturar também no seu hidratante corporal Pra dar aquele glow na pele Eu não tenho certeza se esse daqui ainda tá em linha Porque vocês sabem que Natura, Boticário, Avon Sempre tiram assim os produtos de linha muito rápido, né? Mas se não tiver Eu vou deixar aqui pra vocês que não tá E se tiver eu deixo o preço, tá? E o outro que tem um preço aí mediano Mas esse daqui eu acho que vale super a pena Porque vem dentro de uma paletinha Que é a paletinha BFF da Visela Que vem contorno, blush e iluminador Então por se tratar aí de três produtos Eu acho que vale super a pena o investimento A qualidade é incrível Eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês E deixa eu fazer um swatch aqui pra mostrar a cor Coloquei aqui no finalzinho, ó Esse daqui tem um subtom mais dourado E eu amo, gente Esse daqui é a paletinha na versão 3 E ele, ó É um pouquinho diferente desses aqui Não dá nem pra comparar Porque o fundinho dele é mais dourado Esse daqui é um fundinho mais champanhe, né? Mas, ó Brilha muito também É uma qualidade maravilhosa E agora partiu baratinhos da 25 de Março A seleção agora são dos mais baratos que eu tenho aqui Deixa eu já até limpar a mão Pra poder colocar os próximos queridinhos aí do nosso ranking Vou começar por esse daqui, gente Que é o Selfie da SP Colors Eu tenho todas as cores Mas eu peguei essa daqui, que é a 1 Que é a cor que eu acabei usando mais durante o ano Deixa eu... Nossa, gente Sério Vem muito produto aqui, ó Muito produto E ele é bem fininho Então eu tenho que tomar cuidado Senão eu vou acabar fazendo bagunça Mas ele é bem fininho Lindo, maravilhoso, ó Esse daqui também tem um fundinho mais dourado Porém ele é mais clarinho Porque é a cor 1 Aí a cor 2, a cor 3 vai ficando mais escurinha Mas eu acho que vocês conseguem ver o tanto que ele é lindo E já vai anotando as dicas aí Já vai printando Porque iluminador Sério, é a minha paixão Gente, é algo assim Que na hora que eu tô fazendo a limpa nas maquiagens É o que eu mais sinto dificuldade de desapegar Vou ser bem sincera pra vocês, viu E o próximo é o pó da noiva da Mahab Gente, que coisa mais linda esse pozinho Eu também tenho várias cores Mas essa daqui é a que eu mais uso Vou passar aqui na mão pra mostrar pra vocês, ó Ele já tem um fundinho um pouquinho mais fechadinho pro rose gold Brilha horrores, horrores É simplesmente perfeito Eu tenho várias cores Mas essa daqui é a mais linda, na minha opinião Acho que vocês estão conseguindo ver o tanto que brilha, né Eu realmente gosto muito É um pó bem fininho também E eu esqueci de falar pra vocês Essa produção que eu tô aqui, ó Eu postei pra vocês lá no meu Instagram Além dos tutoriais que eu tô trazendo por aqui Eu tô trazendo tutorial lá no feed Tutorial nos stores, no reels Então tem várias opções de makes aí pra vocês Se você ainda não me segue lá no Instagram Me segue por lá, ó Pra você ficar ligadinha nas novidades e nas dicas, tá? Próximo produto, gente Vou continuar aí nos pós soltos Esse daqui, ó É um pó recente lançado Que é da coleção Beleza Rara Da Playboy E ele é maravilhindo Ele também é um pó bem fininho Esse daqui já é mais clarinho Ele tem um fundinho mais rosadinho Bem mais branquinho Mas ele é lindo também, ó Olha só a corzinha dele aqui, gente Que lindo! Ele é pra quem gosta daquele efeito mais espelhado Essa cor aqui, ó Que é mais clarinha Eu acho que dá até um pouquinho acima do meu tom Depois vai ficar talvez muito estourado Mas é questão de gosto, né? Se você gosta, ó Se joga Eu acho que não tem muito de regra, não O que importa é a gente colocar algo na gente Que a gente se sinta bem, né? Vamos lá Mais um pó solto iluminador Esse daqui é o Glow Da New Face Eu também tenho todas as cores Mas a cor que eu mais gosto É a cor 3 Vou pegar aqui na mão E vou mostrar aqui pra vocês Um swatchzinho, ó Ele também tem um fundinho mais rosé gold Ó O da Mahave Ele tem umas partículas de brilho Esse daqui já é uma partícula única assim, ó Ele só reflete mesmo Olha isso Gente, aí quanto Glow Meu Deus do céu E o último pó solto que eu tenho aqui É da Playboy Da linha Stardust Esse aqui é o B Esse daqui eu acho que talvez Já tenha saído de linha Não tenho certeza pra falar pra vocês Mas se você tiver a oportunidade de encontrar Dê muita sorte aí, ó Já garante o seu É um pote enorme Vem muito produto aqui Vou tentar pegar um pouquinho Pra fazer um swatch Eu também tenho todas as cores dessa linha Mas essa cor B É a que eu mais gosto É a que eu acho que fica mais bem No meu tom de pele Também tem um fundinho assim Mais bronzeado Mais rosé gold, ó Olha isso, gente Que lindeza, né? Olha que iluminador mais lindo Eu não tô sabendo se a câmera tá focando Porque eu sou cega Mas eu espero que esteja focando, né? E agora vamos para os outros iluminadores compactos Na verdade eu ainda tenho um líquido Eu vou mostrar ele pra vocês Antes de finalizar com os dois últimos compactos Esse daqui, ó É o da City Girls Que eu mostrei várias vezes aqui pra vocês também Ele é da linha HD Glen Glow E essa daqui é a cor 3 Deixa eu ver se eu acho um espacinho aqui Pra poder colocar ele E mostrar pra vocês Ele reflete muito, gente Ele também tem um fundinho mais rosado Ó Mais rosadinho Esse último aqui, ó E eu também uso da mesma forma que eu falei pra vocês Do Boticário Misturando na base Antes Depois da base Próximo iluminador É esse duo aqui da My Life Ele é na cor 3 Ó E vem dois tons Brilha muito, gente Eu acho que vocês conseguem ver pela embalagem mesmo, né? Vou fazer o swatch das duas cores aqui, ó Pra mostrar pra vocês Um é mais douradinho Outro é mais perolado Olha só Lembrando, gente Que iluminador Vocês conseguem atingir aí vários graus de glow, né? Você pode aplicar ele de uma forma mais suave Aplicando aí na pele selada Sem obedecer Você pode aplicar ele por cima da base Pode aplicar ele com pincel úmido Ou depois da bruma Pra deixar aquele efeito mais Pá, né? Mais potente E o último iluminador que eu tenho pra dar pra vocês É um dos que eu mais amei esse ano Que é o Glam da Uni Makeup Que tem esse bosaico aqui de vários tons Normalmente eu uso tudo misturado Então eu vou fazer um swatch de tudo misturado aqui Pra mostrar pra vocês Mas infelizmente aplicando na mão Não faz o mesmo jus Do que na pele Com a make pronta, né, gente? Mas, ó Que lindo que fica E esse você tem a opção de usar ele misturado Ou usar as cores separadas, né? Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo As dicas Não esqueçam de deixar nos comentários O próximo ranking que vocês querem ver por aqui Compartilhem esse vídeo Deixem muito like Muitos comentários, tá bom? E se inscreve se você é nova por aqui Grande beijo Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos